Tchau. Notícias do Brasil e do Mundo O número de casos do novo coronavírus no Brasil subiu para 3.407.354 e o total de mortes chega a 109.888. Os dados divulgados na noite desta terça-feira, dia 18, constam no painel atualizado pelo CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 47.788 casos e também foram constatados mais 1.352 óbitos no período, segundo os dados divulgados pelo CONAS. Na segunda-feira, dia 17, o país tinha 108.536 mortes e 3.359.570 casos confirmados de covid-19, prezando pela confiabilidade nas informações. As mídias sociais passaram a adotar como padrão os dados estatísticos divulgados pelas Secretarias Estaduais de Saúde através do CONAS e não mais os números apresentados pelo Ministério da Saúde. Os dados do CONAS também viraram referência para o Congresso Nacional, que abandonou a contagem do Ministério da Saúde. A decisão foi anunciada na segunda-feira pelo presidente do Senado, Davi Acolombre. Notícias do Brasil e do Mundo Boa noite, pessoal. Começa mais um programa Pegada Cultural aqui na Rádio Boa Música FM com a nossa apresentadora Mila. Tudo bem com você, Mila? Tudo bem, e você? Saudades. Saudades também. Como passou a semana de frio? Olha, muito frio, mas eu prefiro mil vezes o frio do que o calor, para falar a verdade. E você? Ai, gente, eu sou calorenta, mas o frio só é ruim para tomar banho, né? Mas o resto, acordar cedo. Para quem acorda cedo, para eu que durmo cedo, não tem problema. Para quem acorda quatro horas da manhã, está triste, hein? Com certeza. E hoje, esse programa está cheio de novidades, né? E justamente com os nossos parceiros aqui no seu programa. Então, eu vou passar a bola para vocês. E ótimo programa com você e os meninos. Obrigado. Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, a sala hoje está assim, né? Preparada, está um pouco modificada. Em relação a tudo que está acontecendo, criança, essa é a minha bonequinha, gente. Quando eu tinha cabelo, eu que fiz DVA. Eu amo bonecas, eu amo brincar de bonecas, até hoje na fase adulta. Crianças têm que ser criança, né? A gente sabe de todos os fatos que estão acontecendo. Então, a sala, em homenagem aí a essas atrocidades que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E eu tenho o prazer hoje de estar com os meninos aí, que eu tenho paixão de ouvi-los cantar. Os quais eu conheci no Olido, no Teatro Olido, num desfile em qual eu participei com a Erika Beng. E eles, com certeza, como que tem que começar? Você afaste o seu sofá, tá? Porque o tempo bom que não volta nunca mais. Com vocês, Mad Men Clans. Meninos, boa noite. Antes de mais nada, desculpa, Mila, o microfone dele está mutado. Eu mutei no começo do programa, porque tinha uma criança falando. E transmissão ao vivo em casa é assim mesmo. Meninos, desmutem aí no celular, no Zoom. Tem um botão aí, só desmutar aí o microfone. Então, meninos, por favor, desmudem. Isso! É isso aí. Bom programa, gente. Valeu. Para vocês que não ouviram o começo. O tempo bom que não volta nunca mais. Com vocês, Mad Men. Vem curtir um Black Song. 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 Vem dançar, vem dançar, larga a timidez, despeza que não rola, chegou a nossa vez. Vem curtir um Black Song, um Black Song, vem curtir um Black Song, um Black Song. Vem curtir um Black Song, um Black Song, vem curtir um Black Song, um Black Song. Vem curtir um Black Song, um Black Song, vem curtir um Black Song, um Black Song, um Black Song. E aí Que não nos conhece Vai a partir de hoje conhecer Que não tem quem não conheça vocês aqui em São Paulo Com certeza Figurino Não precisa falar Eu tô até com vergonha porque eu tive Para recebê-los Entendeu, né? Então assim Primeiramente agradecer O convite aí que vocês aceitaram Sei que vocês estão aí Burbulhando em lives E trabalhos, sempre que eu posso, vou lá de uma curtida Entro no YouTube Arrebentando aí no YouTube Mesmo aí com o Covid Certo? Então primeira pergunta Quando vocês começaram? Já era esse trio? Mudou alguma coisa ou não? Como que foi o início do Mad Men Clans? É, o Mad Men Clans Quando ele começou, ele era o antigo Family Soul, né? Na verdade ele era Antes do Family Era o louvor, adoração a Donai Na verdade era só eu O meu irmão Cosme E o meu irmão Pastor Carlinhos E o pastor de Javan Depois que Eles dizem assim Que eu sou a ovelha negra Do movimento E aí eu peguei e falei Eu acho que a gente está fazendo Essa coisa muito Muito Ai, tal Acho que a gente tem que ir mais para a rua Tem que fazer uma coisa mais dançante Mais pulsante Mesmo fazendo uma coisa dançante Eu fiz uma coisa A gente fez uma coisa assim Mais aquele louvor Mais agitado, né? Mais dançante assim Mais aquele rio somo Aí foi depois que Eu conheci o Asil Neri E ele foi Quando ele falou para mim Eu acho que por você usar o nome Family Soul Você deveria colocar Uma música mais black Porque quando fala Family Soul Ainda mais para você Que veio da equipe Chic Show Da Zimbábue Dessas equipes Então a galera Quando ouve o nome Family Soul Ele quer Ouvir uma pegada de soul Quando Nós colocamos De louvor na adoração Para Family Soul Foi aí que A Family Soul Começou a atrair Mais músicos jovens E nisso daí Que nós começamos A atrair mais músicos jovens Foi quando Eu conheci o Anderson Na igreja Graça e Perdão Na verdade Foi uma vigília, né? Vigília Que era muito amigo dele Falei Meu, aquele pretinho ali Canta muito, hein, cara? Meu tinho É, eu falei E aí, como é que faz Para trazer ele para nós Não roubando ele do grupo Como é que ele está Nesse grupo aí Que a gente vai começar A pegar estrada Será que ele não quer Pegar estrada no bós Com a gente? Aí foi quando O meu tio falou Não, vou falar com ele E na próxima Na próxima terça-feira Que é o ensaio da banda Lá na comunhão Graça e Perdão A gente Eu tento levar ele Aí foi quando Nesse dia O Anderson chegou lá Aí eu não vou falar Que ele chegou Não, pode falar Mas assim Para não falarmos Porque nós temos 15 anos Mas quanto tempo isso Durante esses 15 anos Que faz com que vocês começassem 20 anos O Mad Men's Clan O Mad Men's Clan tem 20 anos Então você durante isso É 15, viu? Sempre 15 Mas são 20 anos Ah, tá É verdade Pode falar a idade Nós temos 15, né? Você tá falando Que nesse inteirinho Entre eu e o Anderson O Will Eu já conhecia ele Desde bebê, né? Então o Will Eu já conhecia ele antes Ele foi entrar no grupo Foi O grupo começou em 2001 O Anderson entrou em 2002 E o Will entrou no grupo Já tipo 2006 2005, 2006 Entendeu? Ele é o bebê da história Foi? Ele é o bebê da história Então Ele é o bebê do grupo O bebê barbudo É o da história Bebê barbudo Entendeu? E fora que tem uma questão De eu ter pegado a prima dele Pegou a prima Olha só Que tudo é perfeito Fazou com a prima? Oi? Fazou com a prima ou não? Não Casei Ele é o bebê do grupo Parabéns Parabéns Ele se pergou Agora está sobre Aviso Aviso É Não tem nem como fazer Alguma coisa errada Porque Nem para a direita Portanto Está escrito na escritura Portanto Não se desviará Nem para a direita E nem para a esquerda Aí eu acrescentei No livro São Cláudio Portanto O Will estará lá E vigiará a sua vida Sobre nova direção agora Parabéns Fica em cima, Will Isso mesmo Não deixe Se mosca Se mosca Moe É que está molhando Um dinheiro alto Não, não é não É o seguinte Só que se ele fizer Um negócio desse Ei, Anderson Aí eu vou cantar para ele Pintou sujeira Alô, malandrade Malogo Essa não era a caguete Sim Era a caguete Sim Eu só sei que a polícia Pintou no velório O dedão do safado Não contava para mim É bem isso Música no velório Música Quando eu to Pato no velório Música é vida Eu sempre falo Música Nasceu ou morreu As pessoas estão cantando É verdade Qualquer mesmo Glória, glória, aleluia E o outro Vou chorar Então tem as músicas que choram Tá, 20 anos de carreira 20 anos Hoje Hoje o que vocês veem Da música Hoje, assim Desses 20 anos aí Dos parceiros que vocês já tiveram E tudo Como que vocês se veem Nesses 20 anos O que aconteceu de bom O que vocês melhoraram Que, óbvio Sempre a gente tem que melhorar Bom Primeiramente falando sobre A evolução da música Do Mad Men Com esse nível musical De hoje Assim A gente tá tentando Se reinventar Cada dia a mais Pra manter o padrão Da música clássica Porque hoje O mercado dissipou Dissipou essa música clássica Que tem uma boa história De conteúdo Hoje não se ouve mais Música que fala de festa Com aquela questão Do O cara chegar na mulher Trocar aquela ideia sadia Ou O passinho marcado Falar um pouquinho Da história dos seus pais Como que eles se conheceram E Falar com as músicas Que, tipo assim Entravam no seu coração E marcavam a época Hoje Você já não vê mais isso Hoje o mercado Tá totalmente deturpado De uma forma Tipo assim É Você É o que é Por números O streaming Da plataforma Ele faz você Ser isso Hoje em dia Se você não migrar Pra era digital Você fica esquecido De ficar pra trás Então tem que ficar Se reinventando Pegando Músicas antigas Que é o verdadeiro clássico E tentando Alguns efeitos atuais Pra você manter Os dois públicos No seu padrão musical E não ficar fora do mercado E é esse Ponto de vista Que é meio de mês Tipo Desde o Family Soul Agora até 2020 Vem se reinventando Pra se manter no mercado Porque Tipo assim Manter uma história Serena Um padrão musical De verdade É difícil Ainda mais Essa época agora Porque os artistas Renomados Cada dia que passa Tipo assim Me perdoe pela frase Surgem mais coisas Que não tem conteúdo Nenhum É verdade E deturpando a mente Do jovem Quem paga Ela é tomada É Você come uma linha preta Essa é a parte Essa é a parte triste da arte A parte mais triste Da arte É essa Em cima do que O professor Anderson falou A parte mais triste da arte É saber que as pessoas Elas não lutam por um objetivo O Mad Men's Clown Ele tem o objetivo De ser uma banda pop De black music Resgatando os anos 70 80, 90 Tentando É É Gravar músicas Com os timbres de hoje Mas prevalecendo O respeito na letra musical Não trocando isso Por dinheiro Que foi o que nós assistimos Essa semana No documentário da Icons Falando sobre o Black Eyepiece A primeira vocalista do Black Eyepiece Nunca foi a Porn Foi uma cantora negra Uma cantora preta Ela era o top Do Black Eyepiece Lá de 1987 1990 Né Só que por que Que ela saiu do grupo Porque Não foi pelo Black Eyepiece Eles disseram Que pro Black Eyepiece Chegar no mercado A cantora Tinha que Colocar Uma calcinha E começar a rebolar No U.A.N E o U.A.N Não aceitou E nem ela aceitou Então ela saiu Então o que que eles pegaram Uma cantora Que fazia isso Então o mercado Ele tem Exposto isso Na indústria A mulher expôs O seu corpo Para apresentar Algo como Uma modelo Como Uma definição Ou como Uma Como que se usa A palavra Para depois Para apresentar Uma ótima Para apresentar A mulher Plus size Que quer mostrar O seu corpo E tal É uma coisa É uma nota É um tema É isso aí É uma coisa Agora quando se trata De música A música Ela tem um poder Influenciador Muito grande Então se a gente Escrever letras Que falam De 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 sexo De bebida De droga De carro Carro cortado E droga E parece que as músicas Hoje é só isso Só isso Então parece que Isso Deturpa a mente Das pessoas E a realidade Não é essa E a realidade Não é essa Quando o Mad Men's Clown Vai cantar Num baile Quando o Mad Men's Clown Vai cantar Num baile funk Um baile de pancadão Que a gente chega lá O pessoal fala assim Todos os produtores As pessoas que estão lá Falaram Como que vocês vão cantar Num baile de pancadão Aí a gente fala Nós vamos fazer O nosso papel A gente não vai chegar aqui E cantar pancadão A gente não vai cantar pancadão A gente vai cantar O que a gente é Quando a gente chega lá Para a surpresa Da juventude Os pais dessa juventude Os tios dessa juventude As pessoas mais velhas Desses eventos Começam a dançar O que a gente canta Quando os jovens Percebem Que o pai está dançando Ele quer dançar Com o pai dele Aí você fala Tá vendo Quem é que está destruindo A fonte da arte É a gente Ou é a indústria Aí vem a pergunta É a indústria A gente sabe É a indústria Então quem é que está destruindo Porque se nós estamos cantando Work on the fire Se nós estamos cantando esse tipo de som E aí você vê uma jovem de 16 Outra de 14 Outra de 18 Vê um jovem de 20 O outro de 15 Começa a dançar ali Porque nós temos vídeos Que comprovam Essa juventude misturada Com a negada velha Dançando e fazendo passinho Uns não sabendo Mas tentando Você está entendendo? E aí Quem é que está destruindo então? Porque não tinha punk nesse dia Não tinha pancadão Porque na hora que teve o pancadão lá Quando o pancadão foi entrar Depois de nós Ninguém quis saber do pancadão A galera só queria Mad Men's Aí quando o cara falou Nós vamos colocar agora MC e tal Aí o pessoal começou a gritar Não, deixa o Mad Men's Até os jovens gritando Então quem é que está destruindo a mente dos jovens? É a indústria Ou é os artistas? Não É a indústria Que chega lá e fala Will Você é bonitinho Branquinho da hora Barbinha bem feita Eu acho que se colocar uma mina rebolando no seu Ou sentando e tal Vai ficar bonito Vai dar mais mídia Vai dar mais retorno Mas aí quando você vai cantar num evento Desses cantores aí Vitão Desses caras Você vê a juventude que está lá Curtindo e cantando E aí você vê Uma jovem lá Beijando a mão do Anderson Essa música faz eu lembrar do meu pai Quando nós cantamos I'm miserable I'm miserable I'm miserable E aí você vai cantar num ano Então você vê A jovem de 18 anos Pegando na mão do Anderson Beijando Falando assim Obrigado, obrigado Poxa, que legal Você está cantando uma música Que meu pai ouvia E essa música eu não ouvia há muitos anos Eu lembrei do meu pai Você está entendendo? Dentro do que o bispo está falando É literalmente o que a gente vê hoje Que dentro da música Em geral As pessoas estão trabalhando já como É um produto A música é um produto Então para a gente vender um outro produto Por exemplo A bebida E o sexo A pornografia São conteúdos De vendas também Aí o que acontece Eles conseguiram pegar a cultura da música E envolver junto com esses conteúdos Que literalmente Aí você chega à conclusão de vários fatores Crianças se engravidando aos 9 anos 10 anos Aos 11 anos Aos 13 Gente que era para estar estudando Brincando com as crianças na escola E elas já estão querendo procurar entender o que é isso E não é Tipo, a música não é Para tirar a pureza do ser humano A música foi feita para a gente se unir Se divertir Tem momentos que a música também Ela veio para motivar Exemplo Quando tem muitas pessoas que chegam na gente Pô, o Mad Men's Clan Através da vida de vocês Eu me inspirei para fazer uma faculdade Então E me fornei Porque vocês passaram assim A Gabriela mesmo A Gabriela Uma amiga nossa Ela passou na faculdade Porque ela fez toda a faculdade dela Baseada na nossa história de vida Então a gente vê que a música Ela tem que ser tratada dessa forma Para formar pessoas com caráter Não pessoas tipo Sem caráter Com esse poluída E acham que isso aqui A mulher usando uma calcinha Hoje eu como ela Hoje eu saio com ela A mulher não pode usar um shortinho Que o cara acha que já quer comer ela E a mulher não pode usar um sutiã Ou uma mini blusa Que o cara só acha Porque as músicas estão incentivando o cara Não, olha que gostosa Olha que bonitona Olha, pega nela Mete a mão Não é assim, velho Que mal sabe Que a gente não é essa Que a gente não é essa Vou dar um adendo para vocês Eu tive um problema De uma perseguição, né? Vocês sabem Que eu sou modelo Faço as fotos sensuais e tal Sim, sim E do ano passado para cá A pessoa foi achada E dia 18 agora Eu tive audiência, né? Eu não vi um cidadão e tal Se dizia pastor Se dizia quando eu estava Bem ruim do câncer e tal É um rolo Fiz o boletim E assim Na realidade Foi achado E vai cumprir pelo que fez O que eu penso Igual você falou hoje Das crianças Às vezes quando eu vejo As pessoas compartilhando O funk é legal Isso é legal Meu, você pode compartilhar Mas desde o momento Quando você pega Uma criança De quatro, seis anos Que está rebolando E você está compartilhando Meu querido Você está fazendo um crime Tá? Porque você vai estar Participando desse crime Também Se você compartilha Exatamente É um crime Nesse caso Que está acontecendo Aí que todo mundo Está se vendo Nós não podemos falar nada Mas a justiça Um opina assim Um opina de um jeito e tal Estão tirando Estão tirando O que nós tivemos Lá no passado Brincar de pega-pega Brincar de amarelinha Brincar Realmente brincar A criançada está aqui Nós usamos para trabalho Eu uso para trabalho Eu sei que vocês também Mas eles já nascem E é mais fácil Para um pai Que não tem uma estrutura Ah, cala a boca Vou fazer de conta Cala a boca Pega o celular Pega o celular Pega o celular E a criança tem acesso Infelizmente A base familiar Hoje Vocês são de base Familiar religiosa Eu também Graças a Deus Da Igreja Batista Por mais louca Que eu pareço Nós temos Essa conscientização Sim É o trabalho Que eu faço Lá no presídio Belém Com o Laerte Com todo mundo E os outros trabalhos Também Como vocês também Nós temos que falar O verdadeiro Eu, adulta Fazer um trabalho É alguma coisa As meninas Os pais Das crianças Que estão na MLN Produções e eventos Eu já falo E batom Piança não usa Não usa batom Piança não usa esmalte Piança não usa nada Pega o batom Ah, mas Entendeu? Porque Para a gente Tentar mentalizar Que está errado Infelizmente A música Como vocês falaram O trabalho Que vocês fazem É maravilhoso E Eu acho Que o público Merece ouvir Mais uma música Até vocês cantarem Aliás Até vocês falarem Mais um pouco De vocês Por favor Ok Nós vamos cantar Uma música agora Que fala Exatamente Sobre isso Quando eu me lembro Eu lembro Quando o pequeno Jogando bolinha Com meus parceiros Ligeiros Ouvindo o som O dia inteiro Entendeu? Essa música Que é há bons tempos Se liga só Daquela menina Que me tá assim Aqui me alucina E da menina que morava naquela espina ou na piscina E da rara que brilhava toda a vida Então respira, não é Catrina E nem Regina, e nem Karina Seu nome tem palestras Sorrindo e go, né? O Robin Hood me trouva um filme de flor Sorrindo e go, né? O Robin Hood me trouva um filme de flor E a doida é a textura que é uma estrela que é uma rosa e uma rosa É claro clima, com o roupa acima E a menina, o som do boro com vários manos E na setinha que acontecia, os pais não se afia E tempo curto, mas aí era só alegria Sorrindo e go, né? O Robin Hood me trouva um filme de flor Sorrindo e go, né? O Robin Hood me trouva um filme de flor O Robin Hood me trouva um filme de flor E a doida é pra você dançar Sorrindo e go, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, crianças, aprendo uma coisa importante pra vocês, nessa música que a gente canta, isso é maravilhosamente importante. Seja criança, por favor. Criança, você é criança, você é criança mesmo, não adulto, não vai por esse caminho. Criança, você é criança. A minha é loira, gente, porque quando eu era pequena, essa daqui baixava na rua, vocês acreditam? Nossa, que linda, hein? Eu dei uma ajeitada nela e ela tá aqui. Já essa daqui é uma boneca, crianças aprendam. Mamães, lá irmão, você é preguiçosa? Não adianta só fazer filho no mundo, não. Tem que fazer filho no carro, tudo bem? Não adianta. Não, depois que saiu, né? Por favor. Essa daqui é uma boneca de pano e ela guarda as coisas. Então, assim, uma boneca dessa, gente, não é caro, dá pra sua filha brincar. Não incentivando que você já tem que ser criança e tá com o neném do colo, não. Mostrar pra ela o olhinho, hora de almoçar, ó, guarda a bonequinha, hora de papar. Eu já acendei umas fotos fazendo assim, tava só eu e elas. Eu, o meu prato, fiz conta que eu tava na casinha, você entendeu? Tipo assim, é... Exatamente. Nossa, eu quero, gente, eu tenho pipa. Eu sou pipeira, vocês... E aí? A infância... Então você pode dar a mão pro eu e sair correndo. Vamos junto, vamos junto. Aí, eu só não gosto dessa linha silena. Eu não gosto dessa linha silena. Isso aí é pra Nutella. Nutellinha. Gente, levem as crianças e vocês pra brincar. Tem um espacinho pequenininho, ele não pediu pra ser feito, minha querida, meu querido. Tudo bem? Você pode não ter dinheiro. Nós saímos e minha irmã tá aí presente de uma casa de tábua, que todo mundo tinha uma casa da alvenaria. E nós brincavamos naquela rua lindamente. Tem os meus amigos aqui no Face, minha irmã tá aí. Então, assim, leve essas crianças pra brincar. Tira disso daqui, ó. Isso daqui é uma perdição. Tudo bem? Isso mesmo. Eu, se hoje eu tivesse uma criança, a partir dos 14 anos, por causa de trabalho na escola, o resto, papai e mamãe tem que ficar grudado. E depois os 14 também. Por favor. Tá bom. Uma história linda. Já fez até família. Todos vocês são casados ou como que é? Todos. Todos. Os três. E rola ciúmes, porque vocês são bonitos. Eu tenho uma foto com vocês. Vocês são bonitos. E os ciúmes das mulheres? Como que é? Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu, da minha parte, assim, eu não sei os meninos, mas da minha parte, assim, eu nunca testemunhei do lado da minha esposa esse lado ciúmes, não. Eu nem sei o que é ciúmes nela. É muito difícil, porque a gente conhece muitos amigos aí que rolam um barraco, né? Amigos nossos aí que rolam um barraco. Rola um barraco, que a mulherada faz barraco. Ah, que ela olhou pra você e usa até as palavras de baixo calão. Sai do salto e sai picando o salto de todo mundo. Até os amigos que não tem nada a ver. Mas eu mesmo, 23 anos casado com a Andréa, nunca passei por isso. Nunca. Eu também não. Eu sempre coloquei na cabeça da mulher que hoje mora junto comigo, minha esposa, que é o meu trabalho, né? Eu não confundo o trabalho com outras coisas, né? Então, me colocar na cabeça da mulher sabendo que é o seu trabalho e você não vai confundir as coisas e levar o trabalho com seriedade, né? Então, não tem por que ter ciúmes, né? Se você já é casado, namora, a pessoa tem seriedade, você... De boa. Eu também não tenho esse problema dentro de casa. Eu acho que a gente, quando se une, a gente tem que ter confiança, né? Eu tenho o prazer de ouvir a minha esposa dizer que quando ela deita, ela dorme. Em paz. Ciente que a gente não vai trair, não vai fazer besteira. Então, eu também tenho essa consciência. Eu deito e durmo em paz, porque a gente tem essa união, essa confiança no outro. Porque é fundamental. A gente vê, de fato, vários casais aí discutindo, se matando, tal. Às vezes, por causa até do celular que fica ali, tal, só no diálogo, caçando assuntos contra as mulheres, tal. Então, o meu celular, os meus parceiros, eu testemunho. A gente usa mais para trabalho, a gente é mais network, conversar, falar de negócio. Quando não está usando o celular, aí a gente está, tipo, vamos interagir com a família, vamos se divertir. O nosso cotidiano, a nossa vida é essa. A gente não... Meu, a gente é um livro aberto. Então, por isso, a gente deita e dorme em paz. Eu também falo, o meu celular só tem senha, sim. Deu sair de fora de casa. Dentro de casa, todo mundo tem a senha. E se não for, quando é digital, é só colocar o dedo, eu não tenho o que esconder. Tá bom. Vamos lá. Tem toda essa base, né? Em questão da música. Vocês dão aula? Agora, no Covid, como é que vocês estão fazendo? Vocês dão aula? Ou se vocês não dão aulas? Tem esse pensamento? Já tiveram? Como que funciona? Em questão da música? Bem, de nós três, o professor de canto é o antes, o antes da aula. Ele é professor, ele tem todas as... Como é que fala? Os librinhos? Todo material didático de aula de voz, de canto, né? Uma pessoa em posta a voz e tal. Hoje, a gente canta, eu canto, o Will canta, graças, logicamente, ao Soberano e ao poder que o Soberano deu para ele de nos ajudar a cantar. Ó, faz essa voz. Ó, isso aqui, você tem que sustentar essa nota. Ó, no final, ó... Não, sustenta assim, ó... Aí ele vai ensinando, diafragma, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, o Anderson é o único que sobrevive como professor dando aula nos momentos mais difíceis do projeto. Mas nós queremos agradecer ao Soberano, por quê? Porque a gente não tem passado por momentos, assim, de dificuldades a ponto de falar... A situação ficou crítica e vamos ter que sair batendo de porta a porta pedindo farinha de trigo para cozinhar bolinho. Ou abandonar o sonho. Ou abandonar o sonho. Não chegamos a esse ponto. Por quê? Porque nós temos... Na caminhada que nós fizemos, nós fizemos muitos amigos e muitos se fizeram inimigos da gente. Nós não fizemos inimigos por ninguém, porque o Mad Men's Clã não tem essa soberba, esse demônio de falar... Ah, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja. Não, se tiver que dar espaço, a gente dá espaço mesmo. A gente coloca a oportunidade para outras pessoas. E esse demônio de querer ir só no SBT não está também no nosso coração, não. Para a gente, qualquer mídia social, sendo Zoom, sendo web, sendo pequeno, grande, o Mad Men está lá. A gente só não vai mesmo se não tiver como, porque a agenda não dá. Só isso. Mas, então, o que acontece? Então, a gente tem tido atenção de alguns amigos, patrocínio disso. Porque no auxílio emergencial, os três foram negados praticamente, né? Agora saiu a lei, a lei Aldir ou a lei? É Aldir, né? Aldir Blanc, né? Agora saiu a lei Aldir Blanc. Então, talvez, nessa lei Aldir Blanc, talvez a gente vai conseguir ter os projetos até melhor para nós não sairmos da situação que estamos vivendo agora. Por quê? Eu vou dar uma consultoria. Consultoria. Vocês estão com uma página legal. Entre lá, depois eu vou mandar para vocês. Tendo ou não tendo o CNPJ, vocês comprovando. Tem uma coisa legal aí em questão de um subsídio, tá? Então, porque vocês vivem da música. É um subsídio, se eu não me engano, de 10 mil e pouco a 6 mil e pouco. Então, é legal. A gente tem o CNPJ. Isso, pode me perguntar no message, né? Não vai ser no celular. Eles têm o WhatsApp. É só preencher tudo. Eu preenchi, graças a Deus, deu certo, tá? Então, assim, fez direitinho. Mora em São Paulo. Tem algumas cidades de São Paulo que não estão nesse subsídio. Então, não vai rolar, tá? Infelizmente, porque tem que ter um endereço ali. Mas Grande São Paulo, Cotia, alguns lugares, graças a Deus. Também podem ir pela Lei Aldeblank. Mas também tem um subsídio. Subídio sabe de onde, gente? Facebook e Instagram. Tem que ter mídia no Facebook. E vocês têm uma mídia grande no Instagram. Tá bom. É verdade, hein? O Instagram, você está com quantas mil pessoas hoje? No Instagram, 51 mil. Então, a partir de 10 mil. Eu não tenho 10 mil, porém, por eu ter várias páginas, tá? Então, eu consegui entrar pelo Facebook e pelo Instagram. A gente tem 17 mil no Instagram e 50 mil no... Não, nós temos 17 mil no Facebook. 51 mil no Instagram. E temos 2.400 inscritos no YouTube. Só que de todas essas redes sociais, nós já batemos praticamente quase 3 milhões de pessoas alcançadas. De dois meses. É, de trabalho, de impulsionamentos, de vídeos orgânicos. Unindo tudo, já estamos batendo 3 milhões de pessoas alcançadas. Não é 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. É pessoas alcançadas diferenciadas. São 3 milhões de pessoas unidade, né? Contando a 3 milhões. O Will é uma, eu sou uma, ele é... Dá 3 milhões de pessoas. Não é 3 milhões repetitivamente, entendeu? Não, 3 milhões diferente, né? É, são IPs diferentes, entendeu? Então, talvez, através desse... Até dessa estatística que nós temos comprovado, a gente consiga isso daí. Mas, mesmo assim... Eu já ia falar com vocês, em cima do Instagram só, vocês já conseguem. Eu precisei usar as duas fábricas, né? Porque eu vinculei. Mas, assim, e cai direitinho. Uma parte vocês podem usar para os impulsionamentos das redes, tá? É legal. Olha, que bacana. Então, assim, eu já estamos fazendo uma ajuda aí, produtores e tal. Entrem lá, quiserem me perguntar no mensagem. Eu estou falando que dá certo porque aconteceu comigo, tá? E o incentivo do Aldi Blank, que foi porque ele faleceu em março, se eu não me engano. Então, foi feito a lei. Também tem como. Porém, tem que ter algum projeto vinculado, para quem não sabe, né? Mila também é informação. Tem que ter algum projeto, você vai receber uma quantia, e depois você vai fazer um trabalho dentro do município no qual você esteja, para reverter essa quantia que você recebeu. Nada mais do que justo, né? Então, é uma falta. Certo? Trabalhar de verdade. Não sei o que eu vou falar. Então, assim... Produção de vocês, quem que é? Produtor ou produtoras? Hoje, a produção nossa é Andréa Cristina, né? Que é uma das produtoras maravilhosas do grupo. E o Asil Nery, que também tem feito grandes trabalhos aí, que descobriu a iMusic, que hoje é a plataforma digital de todos os discos do grupo. E também agora vai vir uma outra novidade, que a gente, mais para frente, vai postar aí para a rapaziada, de um outro contato que apareceu aí através do nosso pessoal produtor, entendeu? Certo. Estou só vendo uma coisa aqui que alguém falou. Tem como vocês verem aí que o sinal caiu? Alguém pode falar, quem está ao vivo aí, se caiu ou não? Para eu estar sabendo. Está normal, né? Está normal. Então, está bom. Desculpa. É que alguém escreveu que caiu, eu já fiquei preocupada, tá? Gente, eu estou preocupada porque o Rick, ele saiu para socorrer uma pessoa. Rick, espero que esteja tudo bem. Então, eu estou dando uma olhada aqui. Então, por isso que às vezes eu abaixo a cabeça, tá bom? Eu peço até desculpa. Não, que isso. Fica tranquilo. Elas estão produzindo você há quanto tempo? Veio pós-Covid ou já antes? Não, eles vêm bem antes. Bem antes. A Andréa começou em 2014, né? 2014, quando estava ainda em Pana e o Estevam. 2015. 2015. Ela começou. E o Asil, ele já veio... O Asil, ele já vem... Na verdade, assim, a Andréa, ela já vem investindo bem antes, mas não fazia parte. Da família. Não, ela já vem investindo. Desde o Feministro, comprou as caixas de som, o baixo e tal. Então, ela já vem investindo desde 2002, 2003. E o Asil, ele já vem trabalhando, colocando a gente nos palcos, nos eventos. Desde o Feministro também, 2001, 2002, 2003. Então, praticamente, a Andréa e o Asil já estão com a gente 18, 19 anos. É uma família, né? É uma família. É, eu vejo que vocês sempre estão com vídeos novos, principalmente em questão do YouTube. Vocês deram uma repaginada, se adequando agora no COVID, tá? Isso. Ninguém estava preparado, né? Em questão do COVID. O que vocês estão achando dessa mudança? No começo, é claro, fica tudo muito assustado. O que vai fazer? Mas hoje, o que vocês acham? O COVID está sendo bom para vocês? COVID, não. Essa mudança, o que eu quero dizer. Está sendo boa para a imagem de vocês? Olha, eu vou dizer assim, na rede social, Mad Men's Clown já se descobriu bem antes da pandemia, né? Em questão de investimento, tá? Não em questão de agora, pós-pandemia. Nessa pandemia que chegou, o Mad Men's Clown teve que se reestruturar e teve que se reinventar poderosamente em questão de imagem, porque as pessoas ficaram praticamente todas em casa. Enquanto você estava na rua, fazendo shows, as apresentações, entendeu? Então, você estava ali, estava tendo contato com a rapaziada, a rapaziada estava sempre vendo o seu uniforme, vendo o seu trabalho, aquela coisa toda. Mas, então, a rede social ficava um pouco mais afastada, né? Não tinha tanta atenção. Depois que veio a pandemia, aí o grupo teve que se reestruturar em questão de repaginar todas as redes sociais. Para a gente, foi ótimo. Vou ser sincero. Foi muito bom. Mas, qual é a parte pendente disso? Que a gente sentiu muita falta em questão dos empresários, da cultura, dos shows, investirem em mais. Por quê? Porque um grupo como o Mad Men's Clown, ele fez um caixa de 2019 até a era da pandemia. Quando entrou a pandemia, o grupo ainda tinha um caixa para se investir, para pagar edição, para fazer um monte de coisa, pagar flyers, entendeu? O grupo teve. Só que, o que acontece? Ninguém imaginava que isso ia chegar até setembro. O caixa foi secando. Foi secando, foi secando. Antes de virar também, a gente soltando... É, só para mim não esquecer. Conforme o caixa foi secando, foi secando, nessa hora, o que esperávamos? Esperávamos que os patrocinadores, os produtores fariam muito mais. Só que, o que acontece? Os produtores abandonaram os artistas menores, recuaram dos artistas menores e deram mais atenção para os artistas maiores. Por quê? Até então, houve um contato da nossa produção para com alguns produtores e eles tiveram a cara de pau de falar, agora nós não estamos investindo em artistas menores, porque nós estamos investindo mais em artistas maiores por causa do número. Porque o cara quer mostrar a marca dele, o cara quer mostrar a etiqueta dele, o cara quer mostrar... Aí o artista menor, infelizmente, sentou na graxa, como diz o ditado, sentou na graxa, infelizmente. Muitos amigos nossos desistiram da música. Teve um grupo aí que, infelizmente, que era um grupo forte, que eu não vou citar o nome, mas hoje eu fiquei triste de ver na rede social. Estamos nos separando devido a essa pandemia, não tivemos mais recursos e tal. E isso não está acontecendo só com esse grupo. Quase que o Mad Men chegava a esse ponto também. Por quê? Porque o que ajuda a gente é porque nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que são bem familiarizadas e ajudam. Olha, toma 15, toma 20, toma 100, para o projeto não acabar. Porque essas pessoas, elas têm acreditado no projeto. Por quê? Porque é um trabalho que renova as forças daqueles que são mais velhos. Porque a mídia abandonou os mais velhos. A mídia é só novinho, só carinha, só musiquinha novinha. É Luísa Sonzinha, é Vitãozinho, é Vitor Cleizinho, essas coisitinhas aí. E esqueceu que a televisão, o YouTube, o Facebook também é assistido por pessoas mais velhas. Então, aí o Mad Men's Clã teve que se colocar nessa posição. Praticamente, nós estamos, nessa pandemia, nós estamos dormindo menos. Porque a gente teve que editar, a gente que edita os vídeos, a gente que cria os flyers, a gente que faz tudo. Produz vídeos, produz os vídeos, busca tudo. Portanto, quando foi com vocês, eu até falei, já envia foto, já envia tudo para eu poder editar. Porque, assim, se a gente pudesse, nós estaríamos pagando, você concorda? Exatamente. E ia tomar mais atenção. O cara é um editor-chefe, o cara sabe como fazer, tem a visão do negócio. Então, você tem que se reinventar. Você entendeu? Porque tudo que as marcas fizeram e os produtores fizeram, e tudo que está envolvido com a música, correram para os artistas grandes. Aí os artistas menores, acabou, já era. Entendeu? Os artistas menores ficaram em uma situação terrível. Então, assim, você está vendo aquele monte de live, do streaming hard, do Facebook, das casas de cultura, mas aqueles artistas mesmo, oportunidades mesmo, para poder crescer, para poder investir no seu trabalho, eles não têm nada. Aí eles aproveitaram agora e falaram, não, agora nós não temos como passar esse dinheiro que está na cultura parado, não temos um monte de... Então, vamos ter que pegar um monte de artista aí para pôr no Facebook. E no YouTube, a gente joga 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões num artista grande. Aí o que acontece? E o artista grande, ele nem sequer pensa no pequeno. E não se preocupe, porque faz live de qualquer jeito, vende uma imagem que, tipo assim, os artistas pequenos poderiam estar fazendo qualidade melhor. Eu estou bebendo, da outra vez era suco. Continua sendo suco, viu, gente? Não é bebida, não. Eu brinco, mas eu continuo tendo suco, porque eu não bebo. E sem contar que o pessoal, esses artistas grandão, tipo assim, ao invés de puxar um artista pequeno para cima, estou fazendo uma live aqui, vem aqui comigo, vamos morder essa comida junto. Não faz nada disso, não. Exatamente. Os patrocinadores grandão, vai tudo para eles. A cultura faz novos projetos, quem os primeiros mordei? Os que não precisa. E aí a gente que está lutando nesse mercado para manter, tipo assim, nas redes sociais, para não ficar esquecido, igual muitos artistas pequenos, não tem espaço. Exatamente, já para você ver, saiu o drive. O drive tem um artista grandão, o Google artista grandão. E o artista pequeno abriu um show do drive, cadê? E o pior? Não é isso. O pior de tudo é o egoísmo que você vê desses artistas. Um egoísmo gigantesco. Por quê? Porque os caras já ganham milhões com direitos autorais. Aí ganham milhões com direito de imagem. Aí se ele faz um show, ele ganha um dinheiro da hora. Dá para ele se manter ali. Se ele não for um cara cheio de soberba, mansão, carro importado, mulheres igual o desenho do pica-pau. Mansões. Mulheres. Mulheres. Se ele não for isso, você pode ter certeza absoluta que com 40 mil que ele fez naquele showzinho, ele consegue viver 4, 5 meses de boa, ainda ajudando até pessoas da família necessitadas. Você entendeu? Mas o que acontece? O cara ganha 40 mil, ele quer mais 20 mil, que quer 70 mil, que quer 80 mil, porque o iPhone dele é de 2 milhões. E aí o que acontece? O artista pequeno... Aí esses artistas não conseguem se reunir e falar não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um drive para o artista grande, mas vamos fazer um para os artistas menores. Vamos fazer um para os artistas pequenos? Ó, ô Mara Braz, você vai patrocinar nós hoje, mas amanhã você vai patrocinar 3 artistas pequenos. Eles não fazem isso. Eles não fazem. Eles não fazem. Não. De repente, patrocinar um grande e 3 ou 4, com o mesmo custo que gastou com o grande, eles vão ter 4 mídias. Exatamente. Falou tudo. É verdade. Não, vou ter 4 em 1. Pode falar. É 4 em 1, mas infelizmente, nós conversamos com várias pessoas e tal. Eu até estava numa TV que eu falei para vocês que nós iríamos fazer um concurso, até para virar o dinheiro, certo? Mas aí o que aconteceu? Apesar de ser uma TV pequena e tudo, Marcos, obrigada, nós vimos que não ia dar certo. Que na realidade a gente tem que ajudar quem não está conseguindo nem cantar. Eu entrei em contato. Vários entraram comigo em contato e falaram, Mi, Leão, mas vai ser revertido para a compra de cesta básica, para isso. Então, a gente preferiu parar o projeto, entendeu? Não que tenha morrido. Ou por quê? Para uma outra forma de poder estar ajudando as pessoas, que é o que a gente está tentando fazer com os amigos também. Vamos lá. Vocês cantam músicas hoje, né? Hoje vocês cantaram algumas músicas já antigas. Vocês têm música própria de vocês? Vocês trabalham com músicas próprias? A primeira que nós cantamos é própria. É nossa, Black Soul. A segunda que nós cantamos também é nossa, que é a música Bons Tempos. Mas essa música, Bons Tempos, a única coisa que nós utilizamos dela foi o looping da música Film Flow de Not By Nature, de 1993. Só o looping. Mas a letra, o arranjo vocal, é tudo nosso, entendeu? Essa música foi pós-pandemia agora? Ou não, antes? Essa música Bons Tempos, essa foi antes. Essa música já está gravada desde 2017. Certo. E agora que nós tiramos ela do baú? Ah, tá. Então vocês já estão trabalhando elas e tal. Meninos. É igual a Go Back. A música Go Back foi gravada em 2009. Ela está estourando agora. Meninos, eu tenho uma pergunta para vocês. Desculpa, Milete, cortar. Eu tenho uma pergunta para vocês. São perguntas que diversas pessoas, diversos lugares do Brasil estão fazendo. Então eu quero agradecer de antemão a todos que estão mandando mensagens para nós. E as perguntas são bem semelhantes. Então eu vou perguntar aqui para vocês. Vocês estão falando da falta de união dos artistas grandes que não estão puxando esses artistas menores para subir junto. Verdade. Isso realmente é fato. Isso vem acontecendo. Mila, a gente sabe o quanto é difícil até mesmo até na área dos locutores, dos comunicadores. Não, nós estamos falando do artista geral. É, sim. É no contexto geral. Nós estamos falando de modelo. Nós estamos falando de cantores. Nós estamos falando de músicos. Nós estamos falando de cantores. Nós estamos falando da arte em geral, entendeu? Certo. Dos palhaços. Em relação... De entretenimento geral. Certo. Em relação a isso, a gente tem debatido bastante em outros programas. Porque o que acontece? Na classe das empregadas domésticas, elas correram atrás dos seus direitos e elas se uniram para conseguir ter esses direitos hoje. Essa classe é respeitada, as empregadas têm seus benefícios, etc. porque se uniram e correram atrás disso, né? Exatamente. Para vocês, artistas, em geral, para nós, no caso, para isso acontecer, o que falta? Vocês teriam um projeto que trabalhasse isso ou ideias para que isso revertesse? Ou pelo menos que, mesmo que esses artistas grandes não ajudarem os artistas menores, mas que os artistas menores se unissem e essa classe ficasse forte, fortificasse? Qual é... Os artistas... O Rick? Oi? Os artistas menores são unidos, tá? Os menores. Os que não estão na mídia, eles são unidos. Aqueles que não estão na mídia grande, eles são unidos. Os que estão na mídia grande, eles não são unidos. Nem com eles mesmos. Nem com eles mesmos. Então, se a gente quiser fazer e retomar a classe artística de uma forma que ela não pende mais para essa visão de mídia que nós estamos vivendo podre, essa mídia podre que nós estamos vivendo hoje, da desunião, disseminação sexual, um monte de porcaria, para a gente não viver essa mídia podre que nós estamos vivendo hoje, certo? que ela está ocorrendo através de artistas fracos. Artistas fracos, porque o camarada chega no fulano e fala, ó, te dou tanto para você sair do grupo para você se tornar solo. Você está entendendo? Ele vai lá e se vende. O Mad Men's Clã, Anderson, canta muito. Já recebeu oportunidade de fazer beck para o Belo, já recebeu oportunidade para fazer beck para a Paula Lima. O primo dele é o Valmir Borges. Já recebeu oportunidade para fazer carreira solo. Teve pessoas que no escritório falou, eu investiria somente nesse neguinho, que ainda chamou de neguinho, que é uma coisa da Nodê, que ele não é neguinho, ele é preto. É um homem preto. Entendeu? Então, ainda fizeram isso daí. Então, a mente dos que estão na indústria, dos que estão lá em cima, é praticamente essa. É como se fosse uma doutrina deles. Nós temos que desunir, temos que desramificar, temos que arrebentar para ninguém mais subir aqui, ficar só nós. Você está entendendo? Então, assim, para a gente poder derrotar esses palhaços, infelizmente manipulados no mundo artístico, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer igual o reino da Mércia. Me desculpa falar da Idade Média. Vamos ter que fazer igual o reino da Mércia. Nós vamos ter que ir à guerra, juntar todos, artista pequeno, e a guerra. Mas e a guerra mesmo? Mas e a guerra? Todos começarem a fazer seus trabalhos e encher o saco na rede social. Certo? Mas encher o saco. Mas é arrebentar mesmo ali. Toma e manda lá. Ah, vou te bloquear. Bloqueia. Aí você abre outro Instagram, adiciona o cara e manda de novo para ele e enche o saco. Até ele ver que os artistas pequenos estão se unindo para isso. Aí eu quero ver se eles vão segurar a bronze. Você está aí vivendo? Por quê? Porque o maior poder de mídia não está no artista grande, está no artista pequeno. Por quê? A gente tem um milhão de artistas pequenos e nós temos dois mil artistas grandes só. Só que o problema é que esses dois mil artistas grandes estão comendo até a moeda dos pequenos. E como que a gente vai fazer isso? Se a gente se unir? Não tem como. Isso não vai mudar, cara. A gente vai ter que se unir mesmo do jeito que nós estamos fazendo. Quantas entrevistas nós já demos para a rádio Boa Música? Nossa. Bastante. Fora a TV Pop Interativa na época da TV Ircute. Você está entendendo? Você viu o Mad Men's Clown falar, não, eu não vou lá não porque não é uma rádio profissional. Você ouviu a gente falar isso? A nossa produção fala isso de forma nenhuma. Se a gente tiver dez pessoas assistindo para nós é interessante. Vai saber no meio dessas dez quem é que está lá. Você está entendendo? De repente tem um cara que fala, eu vou investir em um milhão de artistas pequenos e vou fazer esse um milhão de artistas pequenos se tornar os mais bárbaros da Terra. E aí? Como é que os grandes vão segurar? Você está entendendo? Então a gente só vai conseguir mudar essa situação se houver uma unanimidade mesmo dos artistas pequenos. E a gente não parar. Não fazer como muitos estão fazendo. Desistindo. Desanimando. Com medo de postar o vídeo na internet. Ah, mas se eu postar aí não vai dar aviso. Não! Posta! Enche o saco. Repete o vídeo. Exclui. Vai lá e repete ele de novo. Faz alguma coisa. Porque se a gente não criar esse poder de estratégia e de encheção de saco. Vou chegar até perto. E de encheção de saco. Se a gente não fizer isso a gente não vai acontecer. É isso aí. Gente, nós temos cinco minutos mas eu vou passar a voz para a Mila que é a nossa apresentadora e vou pedir para a Mila fazer as considerações sinais e fazê-los cantar mais um pouco, tá? Porque é a hora que passa muito rápido. Meninos, é sempre um prazer ter vocês na Rádio Boa Música FM. Eu agradeço de coração. Conheço vocês há mais de dez anos e eu no Pop Interativa lá na TV Urkut numa época que o meu programa era dentro de uma outra emissora. Hoje nós criamos essa rádio para dar voz a esses artistas e vocês são sempre bem-vindos aqui. É isso aí, Mila. Tamo junto. Moro, hein? Tamo junto, irmão. Quem que eu quero agradecer? Roquizone, Collis, Educacional, Poli Educacional, Móveis, Premiale, muito obrigada pela consideração. Collis, o Polo, né? Educacional Collis, ele está ali perto da Paulista. Uma das pessoas que mais me apoiam. Laerte, muito obrigada, Laerte Jacinto, do Presídio CDP, Belém 1, do projeto que nós já fizemos. Michel, Déia, Queiroz, minha irmã, toda a minha família. Modelos da MLN Produções e Eventos, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui, na Pegada Cultural da Milão Loureira. Agradecimentos, agradecimentos. Quero agradecer o contrato. Então, olha, eu vi agora aqui que vocês, ele está fechando duas lives para mim, o Michel, e um drive, tá? Então, vocês vão estar presentes aí se tudo der certo junto comigo. Lembrando que acreditar sempre, nós temos que acreditar em uma pessoa. E vamos fechar isso com uma música que vai vir do coração de vocês para todo mundo e eu vou ficar aqui de telespectador. Estamos juntos! Vamos de gol, Beto! Vamos lá atrás, vamos colocar lá atrás e vamos ver para a rapaziada assim, ó. Fechando o gol, Beto? É, nesse jogo maravilhoso. Se liga! Vai! 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 Essa é pra quem sai É só que ele vai sentir o gol É só que ele vai sentir o gol Gol, Beto! Gol, Beto! Gol, Beto! Gol, Beto! Fel, Beto! Gol, Beto! Gol, Beto! Gol, Beto! Gol, Beto! Gol, Beto! Olha aqui a gente que tá brilhada! Sefeita a gente é com mal... doos que vende para ver o back e o chinelo está Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.